Olá, meu nome é Thiago Tesman do blog Mestre do Edwards. Hoje eu vim aqui compartilhar com você mais um vídeo que talvez pode te ajudar se você está passando por esse mesmo problema que eu já passei. Enfim, eu vejo muitos empresários e empreendedores passarem por esse tipo de problema, que é problema financeiro. Esse vídeo fala exatamente sobre isso. Em 2010, mais ou menos, a gente passou um momento muito difícil em nossa vida, que foi a falência de uma empresa e você passa a não encontrar uma luz no fim do túnel, não encontrar uma solução. Você perdeu a empresa com muita dívida, enfim, aí você acaba não encontrando uma saída. E nesse momento é importante, na minha opinião, manter a calma e planejar. Uma das coisas que mudou radicalmente a minha vida em relação ao planejamento financeiro foi cortar o máximo que eu posso na questão dos meus custos. Tudo, quando você está passando por um problema financeiro, você tem que fazer ao máximo para ter o menor custo possível nos seus negócios, na sua vida pessoal, enfim, tudo. Tudo que você colocar no papel e ver que está gastando muito dinheiro em uma determinada coisa, talvez você pode se tentar eliminar ou diminuir o custo daquela coisa. Porque quando você tem um custo muito baixo de vida ou um custo muito baixo na sua empresa, mesmo que o seu faturamento esteja aqui hoje, você está com esse custo, e ele reduz um pouco, você continua no positivo. Mesmo que reduza mais um pouco, você continua no positivo. Mesmo que reduza mais um pouco, você continua, pelo menos, não está com prejuízo. Isso é importante. Agora, quando você tem um faturamento legal, mas um custo realmente muito bom, qualquer parte que vai oscilar, você vai conseguir baixar o seu faturamento em relação aos seus custos e vai ficar no negativo. E aí começa a acumular, acumular, e quando vem, é uma bola de neve. Vai crescendo pequenininho e vai acabando, se tornando realmente grande e fora do seu controle. Para mim, se você quer ser realmente um empresário de sucesso, um empreendedor de sucesso, como eu toco a minha vida, eu sempre tento manter o custo o mais baixo possível. Essa é uma regra minha, opinião minha. Talvez você pode ou não concordar comigo, mas é o que eu faço e o que tem dado certo para mim. E eu digo custo em tudo, desde comprar uma roupa. Eu sou muito feliz, na verdade, não penso que, ah, mas você não gasta com isso, você não gasta com aquilo. Não, mas eu tento, assim que possível, manter o meu custo muito baixo. E o que eu posso, não que sobra, mas aquilo que realmente dá positivo, a gente consegue reinvestir esse dinheiro para alavancar ainda mais os nossos negócios, né? Então a grande sacada é você, se está realmente com um problema financeiro, reduz o seu custo. Primeiro passo, reduz. Coloca no papel o seu gasto mensal, o seu gasto diário e começa a reduzir, começa a ver possibilidades e você vai encontrar em várias formas de você reduzir 20%, 30%, 40%, 50% e esse já é o primeiro caminho. E o segundo, obviamente, é você encontrar possibilidades de você alavancar o seu faturamento ou o seu ganho pessoal, né? Como eu posso conquistar mais? Reduzir o meu custo e agora como que eu posso ganhar mais? E a melhor forma de fazer isso é você, enfim, pesquisar sobre vídeos online que ensinam alguma coisa realmente interessante para você. Tem várias pessoas hoje no mercado do marketing digital com vários conteúdos gratuitos que você pode aprender e colocar em prática e começar a ter outros ganhos para, enfim, impulsionar o seu faturamento, impulsionar o seu negócio ainda mais, sem ao menos ainda comprar um curso, tá? Você pode comprar um curso melhor, se é um curso realmente que é interessante para você, mas mesmo, acho que você não precisa comprar um curso, mas porque tem muito conteúdo gratuito na internet que pode te ajudar a alavancar o seu negócio se você realmente está passando por esse problema financeiro, tá bom? Espero que essa dica tenha ajudado você e simplesmente coloque em prática que esse é o segredo, colocar em prática o que aprendeu. Você vai colocar em prática e você vai ver que em um, dois, três meses já começa a encontrar essa luz no fim do túnel para sair desse problema. Bom, se você curtiu esse vídeo, dê um like aqui embaixo ou se inscreva no canal do Mestre Reduz para receber mais vídeos como esse, tá bom? É isso aí, um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau!